Diário de Santa Faustina, parágrafo 1341 Quando se tem saúde fraca, tem que suportar muita coisa, porque quando se está doente e não se está de cama, não se é considerado doente. Por diversos motivos, a gente tem sempre possibilidade de fazer sacrifícios, algumas vezes sacrifícios bem grandes. Agora entendo que muitas coisas serão reveladas apenas na eternidade, mas também compreendo que Deus, quando exige um sacrifício, não é mesquinho na sua graça, mas a concede em abundância à alma. Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós.